1, 2, 1 1, 2, 1 1 É o máximo, é isso, é o Simpli 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 Devin Devin, 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 Atto Devin, 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 Atto É Augusto E depois Devin ! A Nepels Ai Nepels Oh Criure emendos O aqui Oh Por exemplo Comun翼 Si Não A Nera Se Se Não Vem In 2 farina e 34 celsius 2 similistras e agora é ali no 8h de manhã praticamente e e 8h de manhã 10h de manhã ou menos e 34 celsius e isso significa e 8h de manhã e 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 eu �iu eu sou estudante esse espírito imitagoso eu li a mais voam para seкий e aí eu e aí o pai E aí o GX, é que se não for ti, P.G. 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 Tja que se é um problema, se não tem um problema, se não é grande. SHOTTA! E aí vau! A gente tem um do pequeno, não tem, não dá de força. Assim, pra gente... A gente, no... O somente, mas o meu celular? Não estou me esquecendo. E fala ali, ah... O que é isso? Haim a realy amada Haim a realy amada E da zona me e do centro Olha que vemos isaura a salão Has Little things enough in the corner Haim Zorro Udai Alço, tudo bem orado.